Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br. Quando você busca qualidade, Vila Real Veículos, muito prazer. São 25 anos de mercado, são 300 oportunidades em estoque, do mais simples ao mais sofisticado. Chegando a SX, essa é a top, pedal shift, automática, mais teto. Entrada parcelinhas, vai, R$ 1.299, ao lado. Cameraman, Palio Adventure, é uma Locker 2010 Dual Logic. Entrada parcelinhas de R$ 799, vou mostrar, Fox Trend, Fox Trend 1.0. Entrada parcelinhas de R$ 699, bonito esse Vectra. É um Vectra Expression Mecânico 2007. Entrada parcelinhas de R$ 599, Gol Trend 2010. Entrada parcelinhas também de R$ 599, Astra. É um Advantage, é flex, é claro, impecável. Completinho, mais bancos em couro, rodas de liga, é claro. Entrada parcelinhas de R$ 699, o Polinha 2005, mais é flex, é lindo o carro. Sedan, entrada parcelinhas de R$ 599 também. Cameraman, vamos andar mais um pouquinho. Voyage 2012, entrada parcelinhas de R$ 699, Sandero Stepway, lindo o carro. Entrada parcelinhas de R$ 799, Cross Fox, é um 2008. Entrada parcelinhas de R$ 599, vamos andar Tuxon. É 2010, é uma GLS automática, impecável. Entrada parcelinhas de R$ 799, vilarealveículos.com.br. E 30, 2011, automático, fino o trato. Entrada parcelinhas de R$ 799, Cameraman, Centra. Chegando Centra, é um 2012, completinho, mecânico. Entrada parcelinhas de R$ 699, Cameraman, chega mais. Chegando ideia, a Adventure 2014 tem 30 mil quilômetros. Olha o produto, carro final de ano, carro Vacation. Esse é o verdadeiro carro de férias. Entrada parcelinhas, vai, de R$ 899, Meriva 2003, para todos os gostos e para todos os bolsos. Entrada parcelinhas de R$ 399, Zafira 2008, elegância completa automática. Entrada parcelinhas de R$ 699. Segura aí, já já tem mais ofertas. É VaptVupt, não sai daí.